Após matéria veiculada pela LFTV a respeito do transporte alternativo, sobretudo as topiques em Lauro de Freitas, muitos telespectadores relataram ocorrências envolvendo esse tipo de transporte na cidade. Entre elas a falta de documentação dos veículos e carteira de habilitação profissional dos condutores, além da demora excessiva nos pontos e o desrespeito dos motoristas, seja com os passageiros ou com as leis de trânsito. É horrível, o tempo todo parando, os motoristas demoram, chamando, só faltam pegar os passageiros e colocam dentro da topique. A senhora já se atrasou por algum compromisso por conta disso? Muitas vezes meu marido já desceu da topique, já quis até brigar com o motorista. E tipo, a demora também. Você já perdeu algum compromisso por conta dessa demora? Sim, demora no ponto, eles querem fazer horário pelo fato de que um se atrasa e eles têm que se atrasar mais um pouco e eles não compreendem que a gente tem compromisso, entendeu? O horário de chegar no trabalho, o horário de fazer algum compromisso na rua. A gente fala alguma coisa e eles acham que tem que agredir, revidar, sabe? Com palavras e com xingamento. Você já perdeu algum compromisso por conta dessa demora? Às vezes sim. Às vezes sim, porque marcando horário de ponto, tudo isso às vezes impede até que o consumidor, que a gente é o colaborador, que vá para o nosso local de trabalho e assim por diante. Tem alguns que respeitam a pessoa, entendeu? Mas tem outros que é bem ignorante. Quando eu entrei na topique, aí ele arrastou a topique com tudo, nem esperou. Quase eu caio. Outra queixa recorrente que também já foi pauta da LFTV é a ausência e desrespeito dos motoristas aos pontos de parada próprios para os coletivos. Os ônibus pesados, parando em local indevido. Você vê que tem uma rótula aqui, onde a rótula não pode ser obstruída de jeito nenhum, né? Tem que ser um fluxo contínuo para não engarrafar. E, no entanto, eles param aqui o trânsito todo às 5 horas da tarde. Tem um colégio Sartre aqui atrás que aumenta o fluxo a partir das 5 da tarde. Então as pessoas já viciaram a ficar paradas aqui, fazendo de ponto de ônibus na porta da garagem. Quando eu chego aqui para entrar na minha casa, eu fico com medo, porque eu não sei quem é trabalhador, eu não sei quem é um ladrão que está observando o meu acesso dentro de casa. Lá na internet não é difícil encontrar registros de abusos por parte dos motoristas, como neste vídeo do canal Lauro News Online, em que o motorista aparece utilizando o telefone celular enquanto dirige. O estado de conservação também está entre as maiores queixas dos passageiros. Entre 2018 e 2019, acidentes envolvendo topiques se intensificaram aqui em Lauro de Freitas por conta da provável falta de manutenção adequada dos veículos. O assalto, barata nas topiques, banco solto, entendeu? Muitas coisas. Banco de idosos quebrado. Uma foto de um pneu calibrado, tudo isso às vezes prejudica. Em julho de 2018, uma topique com problemas no freio desceu desgovernada a ladeira da Itinga, batendo em outros quatro carros. Já em agosto do ano passado, outro veículo ficou completamente destruído após pegar fogo, também na Itinga. Ainda no mesmo mês, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma topique aparentemente desgovernada atinge um carro na contramão. E por muito pouco, não atropela duas senhoras que caminhavam na calçada, no bairro de Vilas do Atlântico. Já em julho deste ano, duas ocorrências foram registradas. Uma na estrada do trabalhador, quando a topique teve um princípio de incêndio controlado pelos passageiros. E outra quando um veículo atingiu o muro de uma residência na Itinga. Os relatos e acidentes já fazem parte do cotidiano da nossa cidade. Então fica o questionamento sobre o porquê da falta de fiscalização e a quem pertencem esses veículos. E se realmente será necessário uma grande tragédia para que providências sejam tomadas por parte do Poder Público. Nossa equipe tentou contato com a Prefeitura, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.